O Ardente Chama de Amor O Ardente Chama de Amor O Ardente Chama de Amor Jamais terá satisfação a não ser numa união total com o ser amado Por esse motivo ele buscou uma vida de contemplação, pobreza e sacrifício na Ordem dos Carmelitas Mas eu estou me adiantando Ouçam enquanto lhes conto a história de João da Cruz Uma distribuição Bitelli Filmes São João da Cruz O Ardente Chama de Amor Versão Brasileira PKS O nome dela era Catalina Álvares Uma mulher pobre e sem teto Seu marido acabara de falecer e o pão era impossível de se obter sem dinheiro Eram três dias de caminhada do vilarejo para a cidade de Torrijos Mas ela tinha que fazer a viagem porque em Torrijos vivia o irmão do seu falecido marido Esse irmão era rico e talvez pudesse ajudar seu pequeno filho João Era sua única esperança Meu irmão está morto para mim desde que se casou com a senhora Denegriu o nome da família de Epis Não posso ajudar seu filho Mas este é seu sobrinho, sua própria carne e sangue, senhor Olhe para ele, olhe, não o deixe na miséria Pelo amor de Deus, senhor, tenha piedade Essa criança não é nada para mim Por favor, senhora Deve ir embora Agora mesmo Catalina não tinha para onde ir Continuou a andar pedindo comida ao longo do caminho E finalmente estabeleceu-se aqui, em Medina del Campo Onde encontrou trabalho como tecelã Nove anos se passaram E João cresceu, tornando-se um jovem excepcionalmente brilhante Mas era rejeitado pelas outras crianças porque era muito retraído Sua mãe o amava muito E o ensinou a amar Deus Meu filho, somos pobres, é verdade Mas você deve se lembrar sempre de ter esperança Porque temos nosso senhor E a virgem abençoada pra zelar por nós Catalina estava determinada a dar-lhe educação Por isso veio a mim, um dia Pedir que tomasse João sob minha proteção De modo que ele pudesse frequentar o colégio jesuíta Eu era administrador do Hospital da Peste aqui na cidade E tinha lugar para um menino inteligente, esperto e cuidadoso Que pudesse me ajudar a cuidar dos doentes Assim decidi ajudá-lo Onde te escondeste, amado, que me deixaste gemendo? Correste como servo depois de me ferir Continuei a te chamar E tinha sido embora Buscando meu amor, irei por montanhas e rios Não colherei flores, nem temerei animais ferozes Irei além dos fortes e das fronteiras Os anos se passaram E João se tornou um jovem notável Tinha um dom especial para cuidar dos doentes Era bondoso e muito piedoso Passava muitas horas em oração Mas os outros alunos não entendiam isso O achavam um pouco reservado Mas eu o conhecia melhor João era aluno brilhante E eu tinha orgulho dele Mas preocupava-me com o seu futuro Ele se tornara um filho para mim E eu não queria perdê-lo João Fecha esse livro por um minuto Preciso falar com você Sim, Dom Alonso Você tem andado preocupado nas últimas semanas Parece muito distante Desculpe, Dom Alonso Dom Alonso Tem sido tão bondoso Eu sinto que nunca poderei retribuir Que bobagem Sabe que você tem sido um consolo para mim Eu nunca tive um filho, João E você se tornou como minha carne e sangue Nem pense em como me compensar Eu estou feliz em ter você aqui Dom Alonso Uma oportunidade valiosa para você Vou nomeá-lo capelão do Hospital da Peste Diga-me O que acha que sua mãe vai pensar disso? O senhor não entende Eu não posso ficar Eu tenho que... O senhor já amou tanto alguém Que desejou desistir de tudo por essa pessoa É assim que eu me sinto Desejo me entregar totalmente ao meu Deus Apenas com o total sacrifício do meu ser Eu terei esperança de paz nessa terra Acho que descobri um lugar onde uma vida assim é possível Dom Alonso Deus está me chamando para entrar no Carmelo Para o Carmelo? Não está falando sério Não tem ideia do que são os carmelitas Eles só sabem rezar E você, com toda a sua formação Pense no bem que faria aqui Como pode pensar em desperdiçar sua vida, sua mente, seus talentos? Não, não, não Eu estou certo de que Deus quer você aqui no hospital comigo Mas, Dom Alonso, eu... Toda a sua vida você foi pobre Toda a sua vida foi rejeitado Você acha que será diferente com os carmelitas? Será a mesma coisa Seja prático Comigo você terá uma vida confortável Pense na sua pobre mãe Nessa circunstância eu tenho que proibir você de partir Dom Alonso Eu vou refletir no que disse Mas não vou desobedecer o chamado de Deus Uma escura noite Acesa com os desejos urgentes do amor Ah, pura graça Eu saí sem ser visto Minha casa agora em total silêncio Quando descobri que ele partira A tristeza me dominou Supus que ele me rejeitara e dera minhas costas Então não percebera o quão certa A vida carmelita seria para João Ele tinha um desejo apaixonado pela oração E na vida contemplativa deles Ele poderia encontrar a união com Deus Transbordante de mil graças Ele passou por esses bosques com pressa E olhando para eles Somente com a sua imagem Envolveu-os em beleza No 24º dia de fevereiro 1563 Ele recebeu o hábito carmelita E o nome de Frei João de São Matias João, o que você busca? A misericórdia de Deus A pobreza da ordem E a comunidade dos irmãos Você quer perseverar na religião Até o fim da sua vida? Com a misericórdia de Deus As orações dos irmãos Eu quero A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Amém. 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 João queria viver a vida carmelita em sua plenitude de acordo com a regra original. No entanto, nem todos os frades pensavam como ele. O mosteiro em que ele vivia tinha se afastado do objetivo original da ordem, que era o desapego do mundo. Como eu predissera, João começou a enfrentar a oposição e a inveja. Dessa maneira, seria impossível. Queria falar comigo, Frei Maldonado? Sim, Frei João de São Matias. Por favor, sente-se. Beba desse vinho. É de uma excelente safra. Não, obrigado, Frei. Frei João, tem uma preocupação. Seu nome foi muito citado. Parece que alguns irmãos sentem que você não participa da vida da comunidade, que sempre se mantém afastado. Frei Maldonado, se eu ofendi alguém na comunidade, eu sinto muito. Observei o modo com que me olham. Não estou surpreso. Eu gosto de ficar sozinho. Eu vim ao Carmelo para rezar a Deus, para amar Deus. Mas meus propósitos foram frustrados desde que entrei para a ordem. Não vou dizer que você está rezando demais. Seria ridículo, é claro. Mas você é muito intenso. Os outros freis dizem que você age como se pensasse ser mais santo do que eles. Moderação, caro Frei João. Você deveria usufruir um pouco mais da vida. Mas Frei Maldonado, não deseja algo mais, algo mais profundo? Não foi por isso que nos tornamos carmelitas? Às vezes, meu coração está tão pleno que eu sinto como se houvesse uma chama viva de amor dentro de mim, tão forte que poderia consumir todo o meu ser. Como poderia conter esse sentimento de amor? Como poderia buscar a moderação no meu desejo por Deus? Parece que nossa ordem escorregou perigosamente na ladeira da complacência, Frei. Não fomos chamados para viver em total pobreza, confiando na misericórdia de Deus? Tudo o que eu busco é viver desapegado dos meus desejos. Por isso, não entendo o que quer de mim. Não consegue entender o que eu quero? Então vou ser bem mais claro. Você é um fanático. Não há lugar para suas ideias radicais nessa ordem, posso lhe garantir. Frei João, deixe-me avisá-lo. Ou você muda seus modos radicais, ou seus dias como carmelita estarão contados. Por que, já que me feriste o coração, não o curaste? E por que, já que o roubaste de mim, o abandonas assim, e não levas contigo o que roubaste? Extingue tais misérias, porque ninguém mais pode esmagá-las. E possam meus olhos contemplar-te, porque tu és a luz deles, e eu os abriria a ti, somente a ti. O nome dela era a Madre Teresa de Jesus. Teresa de Ávila. Era a mais notável mulher que vivia então na Espanha. Foi ela quem deu início ao grande movimento reformista dentro da Ordem Carmelita. Uma volta à regra original. Seus seguidores eram chamados carmelitas descalços, porque não usavam sapatos nos pés. Madre, que tipo de reforma pretende fazer no mosteiro? Simplesmente ensinar a nossas irmãs o incrível amor de Cristo, como nosso fundador pensou originalmente. Podemos ir agora. Oh, Senhor, por que ordenas o impossível? Sei o que queres que eu faça, mas como? Como posso guiar a reforma, não só entre as irmãs, mas entre os frades também? Se pelo menos o Senhor enviasse algum conselheiro, um frade que partilhasse minha visão? Por quanto tempo, Senhor, por quanto tempo terei que esperar? Amado Jesus, perdoe-me, sou muito impaciente, mas se tu queres que eu faça isto, mande-me um frade. Deus sempre ouviu Madre Teresa. Não demorou para ela encontrar o frade que pedira. Em 1567, ano em que João foi ordenado padre, esses dois místicos, dois gigantes da fé, se encontraram pela primeira vez. Que momento deve ter sido aquele? Na escuridão e insegurança, pela escada secreta escondido, Ah, a graça pura, a escuridão e encobrimento, minha casa agora está em quietude. Que a paz esteja contigo, Frei João de São Matias. E contigo também, Madre Teresa de Jesus. Frei João, eu ouvi histórias preocupantes sobre você que me fizeram pensar ser você justamente o homem que estou procurando. Eu sei o que ouviu. Imagino que lhe disseram que sou um fracasso como Carmelita. Eu acho que é verdade. Eu não me encaixo com os outros freis. Parece que estou indo numa direção muito diferente. Sim. A questão é ver em que direção você está indo. Ah, Madre Teresa, eu quero chegar ao pico da montanha. Quero atingir a união perfeita com Deus. E quero chegar lá bem depressa, porque minha alma transborda de amor. E seus irmãos não partilham de sua ânsia ou impaciência? Quando falo em deixar para trás todas as coisas terrestres e evitar todo obstáculo espiritual, eles me acusam de orgulho e pieguice. E acho que isso é sempre um perigo. Sim, sim. Eles não entendem você. Eu conheço tudo sobre esse perigo e sobre suas aspirações. Estou viajando por uma noite escura que tenho dificuldade em explicar. Não encontrei na ordem o que procurei, a vida de contemplação do nosso amado. Estou providenciando minha saída do Carmelo para tornar-me um eremita. Pedi aos cartuchos para me receberem. Tenha calma, Frei João. Calma. Como você pensa em deixar a ordem na véspera de seu renascimento? Ouviu falar, suponho, das reformas que estou promovendo entre as religiosas? Sim, sim. O que está fazendo é maravilhoso, Madre. O Prior-Geral deu permissão para a fundação de duas casas de carmelitas contemplativas e não apenas para as freiras. Para os freis também. E você, meu jovem rejeitado, você vai liderar a reforma dos frades. Madre Teresa, como pode dizer isso? Os freis não me ouvirão. Eu não ligo para isso. Provavelmente tem razão. Só tenho uma pergunta para você. Está pronto para a cruz? Eu aceio pelo sofrimento e para ser esquecido. Sim, Frei João. Deus vai atender os desejos de seu coração. Junte-se a mim na renovação da família carmelita e você subirá aquela montanha até o seu amado. Quero me juntar, senhora, mas sob uma condição. Que não haja demora. Frei João, que você tenha paz de espírito. Tudo será feito por Deus. Oh, ardente chama de amor que com ternura fere minha alma no mais íntimo do meu ser. Ora não és opressivo, ora és avassalador. Senhor, se for tua vontade, rasga completamente o véu deste doce encontro. Oh, candeias de fogo, em cujo esplendor afunda a cova do sentimento, antes escuro e cego, agora oferece rara e delicadamente calor e luz para o amor celestial. quão gentil e amavelmente despertas meu coração, onde secretamente habitas sozinho. E por seu doce sangrar, pleno de maturação e glória, quão plenamente preenches meu coração com amor. Cara Madriana, que época interessante é esta? A reforma está começando a consolidar-se. Nosso fiel frade tem um novo nome, Frei João da Cruz, e ele realiza todas as minhas expectativas. Sinto que finalmente encontrei o parceiro para dividir este trabalho comigo. Frei João sabe o que o verdadeiro espírito carmelita exige, nada menos do que a perfeição. Recentemente convidei-o para viver numa cabana de pedras, fora das paredes do mosteiro, e creio que ele está muito feliz aqui conosco. Ele adotou uma vida austera com paixão. Ele parece crescer no sofrimento. Mas os outros frades não apreciam este bom exemplo que inquieta suas consciências. Muitos o odeiam. Entretanto, ele é a própria ternura com os pobres e doentes. Eu o pus para trabalhar como conselheiro espiritual das irmãs. Ele pode ensinar muito sobre a vida interior. Na verdade, eu mesmo estou aprendendo com ele. Ele é um mestre e confessor maravilhoso, jamais se apressando enquanto dirige uma pessoa para uma relação mais profunda com Deus. Entretanto, nosso trabalho aqui é desafiador para dizer o mínimo. As irmãs ouvem com prazer as suas palavras de direção espiritual, mas elas têm muito o que progredir. Este mosteiro é grande apenas na construção. As irmãs em Ávila são conhecidas por seu mundanismo e bisbilhotice. De fato, as coisas vão tão mal que o convento da encarnação foi chamado de Babilônia. Irmã, você não acha que ela é cruel? O castigo que ela deu para ir para uma cortita foi limpar a cozinha. Por falar nisso, o que será servido esta noite? Porque não pergunta para ir para uma cortita. Na semana que vem, o senhor Soares vai nos trazer um banquete e jantaremos como verdadeiras senhoritas. O senhor Soares é tão bonito. Será que ele é casado? Aos poucos, no decorrer de três anos, uma transformação foi tomando forma em Ávila. No seu modo simples e persistente, Frei João ensinou as irmãs que escutavam sua palavra a rezar. Porque rezar, no fim das contas, é conversar com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus esteja em suas almas. Queridas irmãs, devem viver no mosteiro como se não houvesse mais ninguém nele. Jamais interferindo nas coisas que acontecem na comunidade ou com outras pessoas. Não prestem atenção em suas boas ou más qualidades, nem em sua conduta. Vocês são como a pedra, que deve ser cinzelada e modelada antes de ser usada na construção. Os que estão no mosteiro são artífices, colocados ali por Deus, para purificar vocês por meio do cinzel. Alguns esculpirão com palavras, dizendo aquilo que vocês não gostariam de ouvir. Outros por dever, impondo a vocês o que prefeririam não suportar. Outros por temperamento, como pessoas interagindo, serão um incômodo e aborrecimento. E outros por suas ideias, não tendo estima ou amor por vocês. Se essa não foi a motivação para vocês entrarem no mosteiro, não deveriam ter entrado. Deveriam ter ficado no mundo para encontrar seu conforto, honra, fama e bem-estar. Lutem para rezar constantemente em tudo o que fizerem. Ocupem-se de tudo, agradável ou desagradável, com o único propósito de agradar Deus, carregando a cruz de Cristo. Por isso, irmãs, não se comprometam com algo menor, nem se contentem com as pequenas migalhas que caem da mesa do Pai. Adiantem-se e exultem em sua glória. Ocultem-se nisso e alegrem-se. Assim realizarão os desejos de seus corações. Nas pegadas de Jesus, jovens percorrem seu caminho. O toque do vinho brilhante e saboroso brota do palpitar de Deus. No interior da adega, bebi a essência do meu amado. Quando entrei no amplo vale, já não conhecia mais nada. E perdi o rebanho que estava seguindo. O mosteiro foi mudando de Babilônia para uma Santa Jerusalém. Mas a perseguição começava a crescer dentro da ordem. Frei Maldonado, as irmãs o cercam como se fosse um grande santo. Quem esse homem pensa que é? Estou avisando, Frei Maldonado. Esse homem é perigoso. Algo tem que ser feito. Frei João, eu quero lhe falar. Madre Teresa? Frei João, eu estou assustada. A senhora? O que poderia assustá-la? Não sou tão corajosa como pareço. Eu envolvi você para esta vida e sinto-me responsável por seu bem-estar. Sim, Madre. Há frades na ordem, Frei João, que fariam qualquer coisa para acabar com a reforma. Sim, eu sei. Deus permite que o demônio segue e engane muitos. Eu temo por sua vida, Frei João. Eles percebem que outros frades estão seguindo você no movimento da reforma. Estou avisando. A guerra foi declarada. Madre, ouça-me. Devemos desejar sempre não o que é fácil, mas o que é mais difícil. Não vamos escolher a carga leve, pois quanto mais pesada ela for, mais leve se tornará quando a levarmos por Cristo. No silêncio e na esperança está a nossa força. Então você abraça a cruz, não importa o que signifique, sem arrependimento. Sem arrependimento. Apenas muita alegria e amor. Eu tenho notícias importantes. Frei Tostado, o Supervisor-Geral da Ordem, chegará aqui amanhã para aplicar a decisão do Capítulo Geral. A reforma será eliminada, pois nem Madre Teresa, nem Frei João da Cruz receberam qualquer autorização para fazer isso. Madre Teresa receberá a ordem de se retirar para um convento e ficar calada. Ela é uma freira agitadora e indócil. E todos sabemos que ela tem muito poder. Mas esse Frei João é um caso diferente. Ele se recusa a renunciar à reforma. As coisas saíram do nosso controle. O Supervisor-Geral ordenou sua imediata prisão e interrogatório. Autorizo vocês a executarem essa determinação esta noite. Usem a força, se necessário. Na escuridão e na consumição, minha casa está agora em silêncio. Naquela alegre noite em segredo, pois ninguém me viu, nem eu olhei para nada, sem qualquer luz ou guia, além daquela que queimava em meu coração. É João da Cruz? Você está preso por ordem do Frei Maldonado. Sim. Eu já esperava por isso. Frei Tostado, este homem é um membro desobediente, rebelde e obstinado dos carmelitas descalços. No seu arrogante orgulho, ele censura seus irmãos. E por suas ações radicais, instiga um movimento entre os frades que poderia destruir e destruir a vida na ordem. Bem, Frei João da Cruz, o Supervisor-Geral está pronto para ter compaixão. Afinal, somos todos irmãos. Apelo para o seu senso de obediência religiosa. Frei Maldonado, faço apenas o que a igreja e a autoridade legal me encarregaram de fazer. De que adianta você resistir? Vamos parar você de um jeito ou de outro. Pode estar certo. Mas, Frei João, somos amigos há muito tempo. Sempre admirei sua inteligência. Você tem muito potencial que está desperdiçando com Madre Teresa. Deveria usar seus talentos para fazer o bem entre seus irmãos. Se renunciar à reforma aqui e agora, o Supervisor-Geral irá oferecer a você o cargo de prior. Terá aposentos confortáveis e sua própria biblioteca. O que responde, Frei João? Aquele que busca o Cristo, despido de tudo, não precisa de ouro, joias ou honras. Então você está confirmado no erro. Frei João da Cruz, como você recusou as ordens e cartas baseado nessas suas desculpas e mentiras, declaro você indigno de ocupar um cargo na Ordem dos Carmelitas. Você será confinado em uma solitária até renunciar à sua rebeldia. Tirem o hábito e o escapulário. Levem-no daqui. Onde o levaremos, Frei Maldonado? Sei o lugar perfeito que irá dobrar sua vontade se ninguém mais o consegue. Você conhece aquele quarto pequeno pegado à sala de cima? O senhor fala do depósito, Frei? Ele vai enlouquecer fechado naquele túmulo sem ar? É verdade. É verdade. Vem aqui, Frei. Esse irmão obstinado logo voltará à razão. pão e água somente. A luz me guiou na noite do meio-dia para onde ele esperava por mim. Ele que eu conhecia também num lugar onde ninguém aparecia. Oito meses se passaram naquela cela escura e sufocante. Mas João jamais vacilou. O que mais você deseja, alma? O que mais busca no exterior quando no seu interior você possui riquezas, encantos, satisfações, plenitude e o reino? Seu amado que você deseja e busca, o reino de Deus está dentro de você. por que me aborreço com esse homem teimoso? Se ele desaparecesse, ninguém iria perceber. Se ele saísse daqui, só poderia ser para o cemitério. alegre-se com a recordação dele no seu interior, alma preciosa, pois você o tem muito perto. Deseje-o aí, adore-o aí. Mesmo que ele habite seu interior, ele está escondido. Entretanto, é vital para você conhecer seu esconderijo, para que aí você o procure com toda confiança. Esse homem é um louco, acusado de rebelde, não merece o nome de cristão. É um hipócrita da pior espécie. Eu sei por que ele quer ficar descalço, usando apenas um hábito ordinário. É para que possa ser venerado como um santo. Qualquer um desejando encontrar um tesouro oculto, deve entrar secretamente do local oculto. E uma vez que o descubra, deverá esconder-se do mesmo modo que o tesouro. Se quiser encontrá-lo, você deve se esquecer de todas as posses e todas as criaturas e esconder-se no interior da câmara secreta do seu espírito. Quem espalhou as sementes da revolta na ordem? Quem é o culpado de tudo isso? Ninguém mais do que João da Cruz, um fradezinho desprezível que mergulhou todos em problemas e na desunião. Venha, pois, bela alma, agora que você sabe que seu desejado amado vive escondido no seu coração, lute para esconder-se de fato com ele e você o receberá no seu interior e o aceitará com amorosa afeição. Irmãs, diante de tantos inimigos foi-me impossível ficar de mãos amarradas. Falei com todas as autoridades, mas ninguém me deu qualquer pista sobre o paradeiro dele. É como se tivesse caído no abismo da terra. Frei João da Cruz é um santo, um tesouro que deve ser encontrado imediatamente. Oh, senhor! O senhor de vez em quando trata mal seus amigos. Não admiro que tenha tão poucos. Nesses meses de provação, Deus, no seu modo secreto, transformou o período mais inativo da vida de João no mais intenso. Ele fez amizade com seu bom carcereiro, que teve pena da situação miserável em que vivia e lhe deu papel e tinta. E foi assim, naquela cela de prisão, que João criou alguns dos mais sublimes e místicos poemas jamais escritos. My Beloved, the mountains and lonely wooded valleys, strange islands and resounding rivers, the whistling of love, stirring breezes. e fortemente e fortemente forget endー e fortemente hg e fortemente o o o Amém. A tranquilidade, no momento do avião, Música silenciosa, escutando solitude, O suporte que refresha e defende o amor. Amado Jesus, Se meu destino é morrer aqui, Seja feita a sua vontade, Mas se quiser que eu fuja, Me inspire. Por que não se levanta quando eu venho vê-lo? Fique em pé, Frei João da Cruz. Perdoe-me, reverendo. Para mim está difícil ficar em pé, estou muito fraco. Você vai morrer nesta prisão imunda se continuar em sua obstinação. Isso já foi longe demais. Eu não entendo você. O que está pensando, Frei João? Estava pensando que amanhã é a festa da Assunção de Nossa Senhora. E deve saber como eu me sinto. Eu ficaria muito feliz se pudesse celebrar a missa. Não enquanto eu estiver aqui. A menos que se arrependa, nunca mais celebrará uma missa. Guarda, tranque a porta. Uma escura noite, acesa com os desejos urgentes do amor. Ah, por encanto, sair sem ser visto. Minha casa agora em total silêncio. Ah, noite guia. Ah, noite mais adorável que a alvorada. Ah, noite que uniu a amada com seu amado. Transformando o amante em seu amado. Sobre meu coração, que só para ele guardava, Ficou ele dormindo. E eu, em meio a carinhos, com o leque de cedros o refrescava. E a brisa que soprava da fortaleza, afagava seus cabelos. Tocava meu pescoço, elevando os meus sentidos. Esquecida fiquei, inclinando meu rosto sobre o amado. Tudo cessou. Abandonei-me, deixando meus cuidados esquecidos entre os lírios. MADRE Madre, tem um homem no portão. Ele diz ser um frade, mas está vestido com trapos. Tentei mandá-lo embora, mas ele insiste em vê-la. Está bem, vou falar com ele. Frei João, o que fizeram com você? Querida Madre Teresa, escapei esta noite da prisão. Graças a Deus, mas... Você foi seguido, sabem onde está? Logo saberão, Madre. Irmã, vai esconder Frei João da Cruz no quarto de limpeza. Eu não demoro. Graças a Deus. Madre Teresa, temos assuntos urgentes. Por acaso, Frei João da Cruz está aqui? Sua reverendíssima, seria um milagre encontrar algum frade aqui. Tem certeza, Madre? Certeza absoluta? Sim, Frei. Vamos embora. Nosso assunto acabou por aqui. João teria que sair do mosteiro. Ir para uma parte distante do país, onde esperava estar a salvo do longo chicote dos frades. Assim, na manhã de sua partida, ele falou à Madre Teresa e suas irmãs. Minhas filhas em Cristo, o Messias, a palavra de Deus, nosso amado, não teve que suportar todas essas coisas para depois entrar em toda a sua glória? Irmãs, eu confesso, nunca em minha vida eu senti tal contentamento ou gozei tal abundância de luz e doçuras sobrenaturais como durante o meu cativeiro. Os freios do claustro, na verdade, são meus benfeitores. Ah, irmãs, aquele que não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. O amor não consiste em sentir grandes emoções, mas em ser desapegado e sofrer pelo amado. Ah, minhas filhas, deixem o Cristo crucificado ser o bastante para vocês e com ele sofram e tenham descanso. Sejam fortes de coração contra tudo o que move vocês para o que não é Deus. E pelo amor de Cristo, amem o sofrimento. Amém. 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 irmãs o contemplavam em silêncio. Seu corpo se ergueu acima do chão e assim permaneceu pelo poder da oração. Quando finalmente voltou à terra, ele disse adeus às irmãs e seguiu seu caminho. Deixe-nos alegrar, amado, e deixe-nos contemplar a nós mesmos em sua beleza. Para a montanha e a colina, onde a pura água corre, deixe-nos entrar na mata fechada. Depois caminharemos para as altas cavernas na rocha, tão bem escondidas. Lá entraremos e provaremos o suco fresco das romãs. Lá tu me mostrarás o que minha alma anda buscando, e então tu me darás a ti, minha vida, aquela que tu me deste um dia. O sopro do ar, a canção do doce roxinol, o bosque e sua viva beleza na noite serena. João da Cruz viveu mais doze anos, e a perseguição que sofreu foi intensa. Mesmo assim, ele perseverou em sua reforma, atraindo outros para uma união mais profunda com Deus, com seu exemplo de sacrifício amoroso. Nos quatrocentos anos após sua morte, sua mística poesia tocou o coração de milhões. A ordem dos carmiritas descalços continua sendo uma poderosa força de oração contemplativa no mundo moderno. A ordem dos carmiritas descalços continua sendo uma poderosa força de oração contemplativa no mundo moderno. Amém. 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 Amém.